Ontem foi o segundo dia do exame nacional do ensino médio em todo o país. Aqui no Amazonas, estudantes realizaram a prova sem maiores contratempos. A Erika foi a primeira da fila. Ela chegou nas primeiras horas da manhã para não perder a prova do Enem. Por conta até, tanto o trânsito, né, a questão do trânsito. E eu cheguei por volta das 10h20, por aí, para chegar mais antecipado, para ter também um momento de respirar, se preparar um pouco antes da prova. Conseguiu se preparar bastante tempo? Estudou bastante? Sim, vim estudando desde o ano passado, vim preparar desse ano e vamos ver, né? O segundo dia de provas do Enem teve uma grande movimentação na porta dos colégios de Manaus. É todo mundo tentando a tão sonhada vaga na universidade que pode mudar a vida de muita gente. A Alessandra já faz técnico em administração, mas agora quer tentar um curso superior na área. Eu cheguei umas 10h40, para não me atrasar, né, e para me concorrer a uma vaga bem prestigiada no mercado de trabalho, né? E aí, me conta o curso que você está fazendo hoje e o que você está querendo fazer depois? Eu iniciei no técnico em administração, eu gostei muito da área. Vou confessar que não era o que eu queria, sim, muito, né? Mas como eu iniciei o técnico, eu achei uma área bem ampla, que dá para a gente seguir outros caminhos. Ele dá a direção para a gente seguir outras áreas, como gestão, como gestão de empresas, gestão de pessoas. E é muito legal, agora eu quero concorrer para uma graduação. Nesta faculdade, na zona centro-sul de Manaus, a movimentação foi intensa. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana estiveram na frente, orientando os motoristas. 11 horas em ponto, os portões abriram. Nesse domingo, foi o dia das provas objetivas de ciências da natureza e matemática. Apesar disso, sempre tem aquele estudante que não calculou bem o tempo de sair de casa. A correria foi grande para quem chegou nos últimos minutos. A Raica, por exemplo, teve que pegar uma moto. Que dá uma corrida para não perder a prova, veio de quê? Meio, um pouquinho, porque eu moro aqui perto, né? Perto mais ou menos, então deu para vir de moto, meu pai veio me deixar. Teve que fazer de tudo, mas perder a prova não tem como, né? Não, não tem como. É rápido. A correria foi grande e teve candidato que não conseguiu a tempo. Este rapaz ficou do lado de fora do portão, pois chegou atrasado. Ele estava aí dentro. Ele estava aí dentro. Mas quem começou a corrida? Quem começou? Ele estava aí dentro. E por que vocês mandaram ele sair? Os gabaritos oficiais das provas objetivas devem ser divulgados até o dia 24 de novembro. Já o resultado final estará disponível apenas no dia 16 de janeiro de 2024. E por que vocês mandaram ele sair? E por que vocês mandaram ele sair?